O Iguatemi está lançando a coleção outono-inverno com uma promoção para quem gosta de chamar atenção. A cada 50 reais em compras, você tem um cupom e concorre ao sorteio de 4 gols e um áudio no final da promoção. Quanto mais você comprar, mais atraente vai ficar e mais chances vai ter de ganhar. Promoção Fio Fio Fonfon Iguatemi. Isso que é autopromoção. Promoção Fio Fio.